A Vila Sertões é algo que a cada pedacinho que você passa é surpreendente E se tem uma coisa que eu fiquei apaixonado é pra essa galera aqui, tá? Do SAS, a SAS que você falou que é a SAS? A SAS Brasil A SAS Brasil E a SAS Brasil vai percorrer o trecho todo do Rádio dos Sertões E vão ser mais de 16 mil atendimentos até o final, né? O Fernando tá me falando isso Exatamente, 16 mil atendimentos É também o nosso maior rali, né? Então, a nossa maior expedição de saúde durante o Rali dos Sertões A gente nasceu com o Rali dos Sertões A gente faz outras ações ao longo do ano Mas essa, de fato, é a mais aguardada e esperada Até pelos nossos voluntários, pela equipe mesmo, né? Da SAS E sim, a gente tá se propondo a ir do Paraná ao Pará 16 mil atendimentos Quantas pessoas vieram pra trabalhar daqui, mãe? Bom, é, primeiro pra mim é uma honra estar representando uma galera aqui, né? Porque a gente aqui é uma parte pequeníssima da equipe Mas nós somos mais de 200 voluntários ao longo de todo o percurso Aqui em Foz, acho que quase 50 voluntários Profissionais de saúde, estudantes, gente jornalista Gente de outras áreas Eu moro em São Paulo Bia, vai Bia, eu moro em Minas Aqui Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Interior do Rio Grande do Norte Quase outro país lá Paraíba E Paraíba também E é a primeira vez que a gente se encontra todo mundo Presencialmente Porque a gente fica Como eu falei A SAS Brasil A gente é uma startup social A gente nasceu com os sertões Mas a gente entendeu que ao longo desses anos Só os sertões já estavam pequenos pra gente Porque os sertões são 20 dias E a gente, cara, a gente tem estrutura A gente tem vontade principalmente de fazer isso da vida Ao longo de todo o ano Então hoje a gente trabalha de domingo a domingo De janeiro a dezembro Sem parar todos os dias Muito pela telesaúde Mas hoje a gente já tem unidades fixas Pelo Brasil todo A gente está desenvolvendo uma metodologia Uma forma de levar Uma estrutura adequada para levar esse atendimento médico Aqui em Foz, a gente focou em saúde infantil Apesar de que nas outras cidades A gente vai ter mais de 10 especialidades de saúde Mas aqui especificamente a gente focou em saúde infantil E a gente atendeu cerca de 200 crianças Selecionadas por uma ONG aqui local A ONG Risoterapia Que foi incrível Fez uma super movimentação com as escolas aqui A gente atendeu oftalmopediatria Odontopediatria E ainda fez um projeto de nutrição E pediatria também Muito focado também em segurança alimentar Em obesidade infantil Então teve todo esse pacote Na oftalmo A gente faz todo o atendimento Faz desde a triagem Os exames que ela precisa Passa no oftalmo Se ela precisa de óculos A gente dá o óculos ali Então ela escolhe a armação Acho que isso é uma coisa legal também Que não é um óculos qualquer Ela vai lá Escolhe o que ela quer E a gente entrega A gente vai produzir as lentes agora Individuais para cada uma E entrega também E que sobrevive Bom, a primeira de muita força de vontade A gente fala que a gente tem um privilégio De trabalhar num lugar Que é puro propósito Mas a gente conta principalmente Com apoio de doações Pessoa física Então minha mãe Eu digo Sobrevive a minha mãe Que ajuda ali com 20 reais Sobrevive de Empresas que são parceiras E aí, poxa Eu tenho uma empresa Que tem um foco muito grande Em saúde da mulher Então apoia esses projetos De saúde da mulher Ou de dermatologia Ou de diabetes Enfim Enfim E dessa rede Que vai se construindo Então hoje a gente tem Empresas que nos apoiam Os pilotos também São uma rede incrível Que o Sertões trouxe pra gente Os pilotos Pessoa física Nos apoiam Mas eles também Todo mundo ali Tem uma empresa Alguma coisa E também nos ajudam Dessa forma Então hoje a gente Sobrevive assim De muita ajuda E se alguém quiser ajudar A gente vai vendo aqui Por favor A gente tem o site de doação S.A.S.Brasil.org.br Tem lá o botãozinho Doi agora E a gente pede Sempre pra pessoa Virar um investidor social Mais do que doação Investir no social E provavelmente Ela consegue acompanhar Tudo que você está fazendo Ali também Sim, sim Nossas redes sociais Também estão aí A gente aqui Falando pra manter As redes sociais Sempre atualizadas Pra vocês Entenderem um pouco O que é ser S.A.S. Que a gente ama Mas o trabalho lindo Foi muito legal A gente falou com algumas crianças Sim E elas saíram daqui Encantadas E a gente também está encantado Com o trabalho de vocês Obrigado Imagina Obrigada a vocês Obrigado A gente que se participa Está bem Existe A gente tenta